Olá gente boa do meu agrado do canal Museu do Agricultor, estou aqui hoje domingo, que dia é hoje Jabel, que eu nunca sei. Sei não, você anda atrás. Esse cara vai ser eu, então esquece nada, é domingo, pronto, já sei que é domingo, estou aqui recebendo uma visita em Lusk, eu digo Lusk porque eu sou fã desse cara há muito tempo e há muito tempo que ele milita aqui em Monteiro, que ele é um monteirense também, ele é um menino de sítio como eu, ele é originário lá da Pitomeira e ele há muito tempo que ele milita nessa parte artística, cultural, ele tem um canal que ele vai falar um pouco sobre o canal dele, que é o canal Carabina, na qual eu sou inscrita e adoro o canal dele e hoje para mim é uma honra, viu Jabel, ter você aqui no Museu do Agricultor, até porque a gente se batia para você vir visitar o museu, mas com esse negócio do corona, aí... É tipo, não, vamos passar lá e vamos, vamos passar lá e vamos. É, então hoje para mim é uma honra estar recebendo aqui Ravel do canal Carabina. Olá gente boa do meu agrado do canal Museu do Agricultor. Ravel, se apresenta aí para o povo aí. do canal Museu do Agricultor. É, eu sou o Azar Ravel, eu tenho um canal chamado Carabina e eu trabalho com foto e vídeo desde 2002, antes de fazer os vídeos e tal. E tem um canalzinho e a gente está nessa batalha no jogo também. Cara, ele tem muita coisa legal, até porque ele... Aqui em Monteiro, você voltou quando para Monteiro? Você teve fora também, né? Foi, assim, eu fui três vezes, morri em São Paulo três vezes. Aquela história do Nordestinho? É, mas foi, assim, foi uma experiência de vida interessante, porque você... Quando eu terminou a etapa série, visse lá em 96, aí eu vou achar, mas não, quero ir para São Paulo. Aquele sonho, né? Aquele sonho, a gente sonhou para São Paulo. Já tive esse também. E meu pai, de vez em quando ia, daí eu... Quando eu crescesse, eu digo, eu devo ir embora para São Paulo. Parece que São Paulo é a meca do Nordestinho, né? Porque é com uma galera que muita gente quer ir para os Estados Unidos, né? A gente que é do Nordestinho quer ir para São Paulo, né? Porque a gente vê muita gente que vai e se dá bem na vida e tal, né? Aquela coisa toda. A gente fica nessa ilusão, que achar que vai para lá também vai dar certo. E nem sempre dá certo as coisas, né? Mas é uma experiência de vida, é muito interessante. Você evolui muito nessa questão de ver como a vida realmente funciona. Você vê que as coisas não são tão fáceis como você achava que era quando era adolescente. Você acha que vai mudar as coisas, que as coisas vão ser melhores e que tudo vai dar certo. E é interessante, você quebra a cara, mas você aprende muito com a vida. Você vê que os seus pais, às vezes, não davam as coisas para você. Não era porque eles não queriam, porque não podiam, pô. Não é tão fácil conseguir as coisas. Pô, Ravel, aí esse lado teu, assim, cultural, de mexer com arte, com fotos, com vídeos, isso começou aonde? Aqui ou lá? Não, eu desde moleque achei o filme de Tarzan, essas coisas assim. Caralho, Tarzan! É um grupo de ricos, né? Não, mas eu assisti muito isso também. Era o que tinha, né? Na época do sítio, era molecote. E naquele tempo teve a lesão, era bateria no sítio. É, 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 é verdade. A bateriazinha... Até era elemento. A geladeira naquele tempo era bujão no sítio, né? É, é, é verdade. Também acho que tinha umas duas casas, três, que tinham lesão naquela época. É, tu é aquele menino que ficava assistindo na casa dos outros, né? Às vezes os caras deixavam só a janela aberta. Parecia um cinema. Não, lá em Casa Aramassa, na Probeira Aramassa, a gente não tinha lesão não. Aí a gente tem o Brasil, aí tem a Casa de Jura, né? Sei. Jura, falei isso ano passado, que era uma pesquisa de jornada. Mas tá lá na comunidade desenvolvida, porque aqui não tinha televisão em casa nenhuma. Lá na Pitoméia, não tinha que dar cheio. É um povoado, assim, grande, né? É um povoado, é verdade. E lá nessa casa tinha, aí a sala ficava cheia do moleque. Não tinha uma gaiva, não sei o que eu sei. É, eu tô vendo a Casa de Jura ficar mandando, né? Jura, Jura, Jura é uma pessoa que não era, eu falo isso ano passado, assim. Uma pessoa que a gente adorava ela, assim, porque era uma pessoa, uma paz, uma paciência, sabe? Ou era na casa dela, ou já era na casa do Brasil. Vou aproveitar essa tua deixa, aí vocês aí do canal Museu do Agricultor, quem já passou por essa experiência? Assistindo televisão na casa dos outros, aquele monte de gente. Liga aí. Comente, comente. Eu deixei mesmo. Eu pensava que era só eu, assistia na casa de Di Gabriel, lá na Rua da Vada. Mas aí, quando tava no melhor, lá na casa do vídeo, desligava. Sai, quando tu não é triste, né? Não é que teve, né? Assim, você carregava a bateria, daí eu já assistia acho que uma semana ou em cinco dias, não, né? É, é verdade. Assim, e assistindo as coisinhas contadas, né? Porque senão a bateria descarregava, né? E pouquinha. Se descarregasse, por ficar sem achar a novela, né? É, né? A prioridade era o povo achar a novela. E, achava interessante essa questão, que mudou muito. Eu fiquei naquele tempo, acho que havia um senso de comunidade muito maior por essa questão. Porque todo mundo convivia no mesmo ambiente, entendeu? É verdade. Depois que encheu a energia na Tombeira, eu notei isso. Nossa, na TV, a gente tinha muito, esse negócio tinha contadores de história, não sei. E é muito, tinha um cara lá no sítio, a gente tinha chamado Tambor, que ele cantava a história de uma laçomla, assim. Era massa demais. E com a televisão nessa época que chegou, juntava a molecada tudo no canto-sol. Quando chegou essa questão de energia, aí cada um teve a televisão na sua casa, mudou muito a ciência de comunidade, porque cada um ficou na sua casa, né? Não teve mais essa questão de, eu acho que... De união, de dar as pessoas se reunir. Começou essa mudança com isso, né? Quer dizer, foi a televisão que afastou o público. É, de certa forma, assim como hoje em dia tem a questão da internet, cada um vem desprezo no seu mundo, assim, né? É verdade. Isso. A internet, eu acho que até piorou isso, né? Hoje dentro de casa o povo não se conhece mais. É, é. Eu acho que perde esse senso de comunidade, né? A gente convivia muito junto, né? Uma molecada, não sei. A gente brincava muito, né? Era muito massa essa questão. Hoje em dia não, é cada moleque na sua casa, assim. É mais separado. Ah, e teu gosto por vídeo, por foto, começou nessa época? Mas tu tinha equipamento? Não tinha, porra. Aí quando eu, naquela época, assim, quando eu, uns anos depois, eu fui... Eu era doido na época, eu tinha um tio que contava muito história no Lampião. E eu sempre fui doido por história no Lampião. Deixando que contava história, eu adorava isso, velho. Só no teu caso. E na época eu era doido, pra comprar um gravadorzinho, não é aquele gravadorzinho? Alquimia? Sim. Ah, eu vi lá, e o meu primeiro salário eu comprei o Alquimia. O negócio assim, gravasse áudio, né? Pra contar, gravar os histórios. Pra escutar, né? Um pouco na história, eu gravasse os histórios, sabe? Mas eu já pensava nisso, sabe? Tu já pensava nisso. Isso que era muito difícil, né? Aí, quando eu fui a primeira vez pra São Paulo, quando eu voltei... Não, acho que um pouco antes. Tinha aquela revista Hermes, né? De vendido assim. É, é. Aí eu juntei... Tipa a vô, tipo a vô. É. Eu juntei o dinheiro num monte de tempo, pra comprar uma camisinha fotográfica. Aí eu juntei o dinheiro assim, o dinheiro do lanche, pai dava pra mim, sabe? Eu juntei o dinheiro do lanche, aí fui juntando. Aí comprei uma camisinha fotográfica bem simplesinha que tem na casa de revista. Aquelas camisinhas automáticaszinhas. Isso aí, isso aí. Tipo Kodak. É, era. Deve ter um primeiro filme, e queimou o filme, mas essa porra não paixa não. Daí deixei a gente jogado lá. Aí eu fui pra São Paulo, quando eu voltei, aí peguei, comprei outro filme, botei. Aí tirei as fotos, aí funcionou as fotos, com a camisinha bem simplesinha. Aí tirei as fotos, aí comecei a tirar a foto. Eu tinha raiva, a gente juntava dinheiro com os meus colegas que me ajudavam, a gente comprava um negativo e tal. Aí ia pra encerra, né? Daí pra tombeira, subiu isso, daí você retirava a foto, tá? Deve ter uma camisinha nas pernas, essas coisas, sabe? E que ano? Isso, 96, 97. Tá vendo, hein, gente? Tá vendo como não tem história? Tem história. Aí a gente juntava lá e fazia as fotos. Eu tinha raiva porque eu já tinha uma ação de enquadramento, pelo menos no básico, assim, sabe? Eu tirava a foto dos outros, e ficava bonitinha as fotos. Aí quando eu usava a mandar os outros tirar, a gente sempre cortava a cabeça, cortava a peça, e eu tinha uma raiva na foto. Era um perfeccionista, né? Porque geralmente quem tira a foto, quase nunca saia nas fotos, né? É, é verdade. Não, ele é bem perfeccionista, eu não percebo nas fotos dele. Eu sou fã do trabalho fotográfico dele há muito tempo, assim, que é uma foto bem, sabe, bem artística mesmo. Ô, Rafael, e a história do Carabina? Começou como, assim? É, através de um... Eu comecei a fazer... Em 2002, eu já tinha o seu sonho de comprar uma câmera, uma filmadora pra mim. Quando eu vi alguém filmando, eu achava extraordinário, ficava doido pra pegar na câmera. Não podia ninguém, quem tinha a câmera, não deixava ninguém pegar. Aí quando eu fui pro São Paulo, em 96, aí não deu pra comprar. Aí eu fui em 2002, de novo, pro São Paulo. Aí eu passei 10 meses juntando dinheiro, juntando dinheiro, juntando dinheiro, pra comprar uma filmadora pra mim. Aí eu comprei minha primeira filmadora. Aí comecei a fazer os vídeos, daí São Paulo já, comecei a fazer os vídeos. Só que naquele tempo a gente fazia um vídeo, aí perguntar pra mostrar pras pessoas, era uma complicação nada, né? Assim, a gente tinha aparelho de videocassete, ninguém assim. Ah, é verdade. Aí quando surgiu o YouTube em 2006, eu já tinha muito material filmado, assim, que gostava de filmar, assim, tal. Aí surgiu o YouTube. Quer dizer que foi em 2006? Foi. Eu nem sabia. Em 2006 eu queria a conta. Quer dizer que tu criou já, sei. Foi, logo no início. Caraca. Eu tava brincando com o Pedra, minha moleque tem um canal assim também no YouTube, mas a gente conversa assim, eu tenho uma semelhança muito grande com o Felipe, né? Porque a gente criou no mesmo ano, né? Aí a gente diz, olha onde ele tá aí, onde ele está aí, onde ele está aí. O cara é bom. O cara tá, né? Mas vai chegar do lado. Eu sinto que seu canal tá... Aí eu digo, tá Renato, eu sou o mesmo tempo que ele, mas assim, eu fui o que não deu certo, tá ligado? Assim e tal. Mas assim, foi revolucionário pra mim essa questão, porque você fazia um vídeo e colocava na internet quem quisesse ver o vídeo, pensava assim, ei, olha o vídeo que eu fiz, tá ligado? Porque a gente fazia um vídeo e ficava doido pra ter alguém pra gostar. Alguém pra assistir. Aí que deu culpa, né? É verdade, é verdade. E a internet deu, o YouTube deu essa possibilidade. Pra mim o YouTube, assim, foi um lance revolucionário, né? Porque assim, cada um deu a possibilidade, cada um ter o seu programa de TV, entendeu? Coisa de site, né? É mesmo, cara. Porque assim, eu vejo você postando seus vídeos aqui no site, assim, né? Ninguém lá de fora ia vir se interessar pra mostrar essas coisas aqui, né? Com certeza. As coisas que rolam no site, as coisas simples, né? E quem tá... Geralmente, esses vídeos eu acho que é muito interessante, porque a gente posta um vídeo sobre cultura nordestina, sobre alguma coisa daqui do Nordeste, esses vídeos bem simples, tal. Aí as pessoas daqui, acham que é assim, muita gente nem valoriza e tal, né? Nem valoriza, né? Mas as pessoas que estão lá fora, que viveram aqui, que tem saudade da terrinha da gente, é as pessoas que mais gostam desses vídeos, tá ligado? É verdade. Não é mais o vídeo mais simples daqui, que mostra as coisas simples aqui, mas as pessoas lá de fora querem ver. Rapaz, eu sinto isso. Inclusive, até um colega nosso, que tem um canal também, de lembrança do passado, ele fala isso. Você diz, rapaz, como é que o povo da sua região não valoriza seu canal? Ele se admira, como a gente tem poucos inscritos, porque ele acha que o trabalho é tão bom assim e as pessoas da região não valorizam, mas é por esse lance aí. Que o povo não acha que a visão é acostumada deles, né? E quem tá fora... É normal, assim, isso aqui em casa não faz milagre, né? Também. Eu não sei questionar, as pessoas daqui, às vezes, muita gente nem valoriza. Mas o foco, eu acho, o público que a gente tem, tem uma parte daqui dessa região, mas é mais, eu acho, no geral, são pessoas que estão lá fora, que têm saudade daqui, da região, né? Cara, quando eu viajei, eu senti a saudade da peixe, de xerém, minha gente. Xerém com leite, carne de boa, tudo se passa a ver também. Uma, assim, eu, apesar de eu gostar, por exemplo, eu gosto muito de rock, gosto muito de filme, gosto dessas coisas regional mesmo, assim, música que eu escuto, eu escuto do tipo Dejinha, Luiz Gonzaga, essas coisas bem tradicionais, ou então rock, assim, eu sou aos extremos, ou 80, tipo, né? Mas, por exemplo, quando eu escuto banda de farrola, eu não gosto muito não, tal. Mas, uma das coisas que eu sou muito raiz, eu acho, é a questão da culinária nordestina. Porque, assim, quando eu tô em São Paulo, eu sinto muita falta com essa tripa assada, né? Porra, bicho, assim, você... Era o que eu mais sentia falta também, era da comida. Você sente muita falta da nossa comida. A nossa comida é bem simples, mas é diferenciada demais, né? Assim, é muito singular. É verdade. É muito única, né? A gente tem puxada, a gente tem chouriço, né? Pamunha, canjiga, todas essas coisas assim, que é diferenciado, né? E, quando a gente tá lá fora, a gente realmente sente muita falta disso, tá ligado, né? Eu mesmo senti muito. Eu acho que as pessoas que estão lá fora, muita gente também sente isso, né? Cara, me diz assim, eu sei que as pessoas que fazem o papel, do canal Museu da Cultura, vão se inscrever também no seu canal Carabina. Agora, me explica, assim, o que é que tu fala no canal Carabina? Qual a tua outra, assim, qual a tua pegada, assim? Fala um pouco aí. Eu sempre gostei muito dessa questão da cultura nordestina. Eu acho que é a nossa identidade. Nós temos uma identidade muito forte, culturalmente falando. Que, assim, eu me sinto muito desmotivado a falar sobre cultura no canal, infelizmente. Porque, assim, com o tempo, você vai vendo que as pessoas não valorizam a questão da cultura, né? Aí você vai diversificando algumas coisas no canal, né? Mas eu acho que, basicamente, a identidade do canal é mais relacionada à cultura nordestina. Eu acho muito massa essa questão do teu canal. Eu sou do sítio, da Tombeira, mas eu não moro no sítio mais. Faz uns 20 anos quase que eu moro na estrada. E aí a gente tá perdendo muita coisa dessa questão do convívio com o sítio. Do dia-a-dia, né? É. E tu não. Não tu convives no sítio ainda? Aí tu tem muita essa pegada de mostrar as coisas que estão acontecendo no sítio, né? Que eu acho muito massa isso, tá ligado? E quase ninguém tem mais essa questão de falar sobre essa identidade. Só umas coisas simples da vida do sítio. Porque eu sou uma agricultora, eu tô vivendo aquilo, né? Você viveu, mas hoje não é mais a sua realidade, né? Aí eu tô, assim, eu tô... Eu tava conversando com essa questão. Desde o ano passado a gente tava conversando lá em casa, né? Começou a plantar o rotejamento, se tiver assim, fazemos o roteiro no sítio. E eu tenho muita vontade de voltar a morar no sítio, né? Tu é um agricultor em um estilo, assim, aliás, com aquele cara que tem vontade de voltar? Eu nunca fui, assim, um cara de gostar de trabalhar no sítio, por exemplo. Eu sempre fui preguiçoso pra isso. Porque eu sempre fui... Eu sempre sonhei em fazer alguma coisa diferente, né? Mas você vai vendo assim com o tempo, você vai vendo que é possível viver num sítio, entendeu? E é viável, né? Você não é uma vida, mas, assim, é possível viver, né? A próxima é assim, se você vier um sítio, tendo um posto, tendo água, né? Que é um dos visitos básicos. E é gostoso, né? Eu vejo você muito indo pra zona rural, filmando açúcar e cheio. A gente vai pro sítio, a gente gosta muito do sítio. E o mulek gosta muito, né? Filmando, tua mãe cozinhando, né? É, o meu pai mora no sítio. É questionário da culinária lá da China, né? Cara, o que mais eu gosto no teu canal, você já falou que gosta no Museu da Vitória, eu não falo o que eu gosto no canal Carabina. É que você tem um acervo, que pouca gente tem. Cara, você acompanhou boa parte da vida artística de Zabé da Lotta. É, eu tenho... De Dejinha e do Monteiro. Cara, quem... O pessoal aqui do Nordeste, da Paraíba, principalmente do Monteiro, quem não conheceu o Dejinha, perdeu muita coisa, né, minha gente? Infelizmente, nosso amigo Dejinha faleceu, agora, recentemente. E, Ravel, eu tenho um trabalho espetacular com Dejinha, com João de Amélia, com Zabé. Quem não gostaria de ter feito o trabalho que você fez com esse povo? Me fala um pouco aí desse trabalho, que eu acho que foi um dos primeiros coisas que tu fizesse aqui em Monteiro, né? Rapaz, Zabé, eu fiz imagem de Zabé com os filhos dela, eu tenho em VHS, de 2003, eu acho. Os filhos de Zabé eram vivos, Zabé eram vivos e tal. Beiçola, que tocava com ela, era vivo. Eu tenho material deles, assim, fita, uma fita morfando lá, se tem VHS minha, eu tô morfando lá. Caraca, isso é isso aí. Porque o cara não tem como converter hoje em dia, é uma complicação não, não é pra passar pra digitar esse material, né? Não tem muita coisa, né? Mas, assim, Zabé era uma figura extraordinária que eu conheci, né? Todo mundo fica encantado com a história de Zabé da Loca, né? Muita gente criticava, assim, o pessoal daqui não valoriza, né? Não valorizava. O pessoal de fora aqui valoriza a história de Zabé. Zabé era uma figura extraordinária. Uma pessoa que tava quase 90 anos, na época que eu comecei a andar mais pra lá. E que tinha um senso de humor incrível, assim, né? Uma pessoa já idosa. E o DG montei também, assim, pô, conhecer a família do DG pra mim foi uma coisa muito gratificante. Eu confio muito tempo com o DG e com os filhos dele, assentos amizados. Assim como se fossem meus irmãos praticamente lá. Eu chegar na casa do DG era muito bem recebido lá. Ele gostava muito de mim, ele brincava muito, ele era muito brincalhão. O DG era muito engraçado, muito brincalhão. E que infelizmente, eu falei assim, ano passado, que a gente esperava o DG chegar aos 90 anos, sabe? Porque o DG era uma energia incrível, né? Quer dizer que teu canal foi criado em que ano mesmo? 2006, só que eu fiquei muito tempo, tipo, postar um vídeo, passar uma hora de 100 meses, um ano, às vezes, sem postar um vídeo, sabe? Porque assim, e uma dificuldade do dia foi em começar a aparecer, não enfrenta as câmeras, né? Aparece, mas assim, ainda tem muita dificuldade com isso. Eu sou muito matuta. Cara, é engraçado, eu sou uma matuta amostrada. Eu adoro, sabe? Quando eu vejo uma câmera, me espalho, uma foto, e sou feosa, viu? Sou mais comunicativa. Sou mais comunicativa. E eu percebo isso dele mesmo. Ele é mais introvertido. Mas tu tá mandando bem o tomamento, viu? É, eu tô... Criar as coragens, né? Sai de novo azul, né? É porque eu tenho que fazer isso. Se eu não fizer o canal, né? Tipo, você não tem como produzir, né? Não tem como você bancar outra pessoa, né? O que eu acho, o que eu acho massa em Ravel, é que ele manha o dia já filmando o cafezinho dele, né? Eu digo, como é o cara que manda um cafezinho? Assim, aí a molequeira, né? Eu acho bonito também, a gente tem pra nada. Aquele teu menino, eles interagem, né? É interessante. Ela, assim, ela é muito comunicativa. Eu até tô triste que ele não trouxe um moleque, porque eu queria ver um moleque bagunçando aqui, né? Gravando e eles bagunçando. Não, ela não conseguia que eu fosse embora logo. Mas aí virava tudo. Principalmente o pequeno. O pequeno é... É... Mas assim, minha moleque é muito comunicativa, ela tem um canalzinho dela. Minha moleque tem um canalzinho de jogos, ou coloca uns jogos e tal. Minha moleque é muito comunicativa, ela é muito diferente de mim nessa questão, sabe? Mas ela, desde o ano passado, assim, ela parou de publicar também, assim... Assim, a gente que produz conteúdo, eu principalmente, assim... Sim, como é que você dá o nome dela? Eu não sei nada desse negócio na internet. Eu sou o que agora? Eu sou quase um youtuber agora, né? É, eu sou um prototor de conteúdo também, né? Eu sou um conteúdo, eu acho. Quer dizer que você é um prototor de conteúdo, né? É, eu não me considero youtuber não, porque... Sei. Eu acho que youtuber é a galera que realmente ganha bem pra isso, tá ligado? Aí pode ser. Focando naquilo, né? Eu acho que a gente produz conteúdo e tal, né? Eu sou um prototor de conteúdo, né? Tua visão é assim, vamos dizer... Você quer fazer o que você gosta, né? Isso, quer ser o que você gosta... É, a gente... De certa forma, quando você começa a produzir conteúdo, você começa a criar um produto, de certa forma, né? É. É que nem você estava falando nessa questão do que você vai produzir no sítio. Você vai produzir algo que o pessoal consuma, né? Que o pessoal come, né? É, é, é verdade. De certa forma, quando você começa a produzir conteúdo, você tem que pensar... Começar a pensar dessa forma. Sei. Nada é de você apontar só o que você quer no canal, se você não... Eita, Peixe, eu tô fazendo isso, por enquanto. Só tanto o que eu quero, né? É. Mas é mais ou menos assim. Não, mas eu acho que o caminho é esse. Você fazer o que você gosta. É. Não, nada é de você fazer uma coisa que você não gosta, só porque... Ah, isso dá pouco. Eu vou fazer isso, porque dá pouco, né? Ah, não, isso aí eu não vou me enredecer, não. Né? Acho que assim, você tem que ver... Um meio tempo, né? Você tá aberto dentro do que você tá fazendo, o que tá dando certo. O que é que tá dando certo. Dentro do que você gosta, o que é agradável, né? É, é, é. Pronto, gostei. Cheguei a mamar. Isso aqui tá dando certo, beleza. Vamos produzir mais conteúdo baseado nisso aqui. Vamos se pautar nisso, né? Hum. Que é uma coisa que você vai começando a aprender, né? A questão da dinâmica de vídeo, essa questão, né? Quer dizer que o teu foi em 2002, né? Em 2006. Em 2006, ó, cara, o cara... Só que assim, até o canal veio crescer mesmo, vai valer mesmo, assim, nesses últimos 3 anos. Isso aí. Porque acho que há 3 anos atrás, eu não tinha nem 1.000 inscritos. Porque, assim, eu errei muito mais de 3 anos pra você chegar a 1.000 inscritos, pra você ter uma ideia. Então o canal ficou lá, largado nas traças com o dedo, né? Cara, e só coisa boa. Veja aí, veja aí os primeiros vídeos do... Lá uma vez eu postava um vídeo, eu passava... Acho que teve período pra eu passar quase 3 anos sem postar vídeo no canal. Não, não. Eu tava vendo assim, no jeito que eu tenho rato. E... Mas nunca parasse de produzir, né? É, você produzia. Às vezes eu não postava no canal, mas eu sempre produzia. Porque eu trabalho com vídeo também, com foto e tal. Mas, assim, eu... E o principal que eu tenho a dificuldade de estar em frente à câmera, né? Pra falar alguma coisa em frente à câmera, né? É um processo pra quem é tímido como eu, matou mesmo assim, né? Eu sempre tenho dificuldade da porra de estar em frente à câmera, né? Você falar em frente à câmera, você fica muito seguro quanto a isso, né? Por exemplo, alguma coisa que eu acho que o cara, com o tempo adquirindo essa questão... Hoje em dia, em alguns vídeos, eu faço mais ou menos um roteiro que eu quero fazer. Né? O que ajuda você a desenvolver a ideia, às vezes, entendeu? Cara, isso é uma coisa que eu nunca faço. Eu nunca faço roteiro de nada. É. Mas eu tô aprendendo, né? Mas, assim, é bacana, às vezes, você fazer um vídeo sobre quê. Porque, às vezes, eu também não gostei muito de fazer um roteiro, não. Não quero fazer sobre isso, pronto. Tá beleza. Mas, quando você começar a se pautar, eu quero fazer isso. Sabe? De que forma eu vou fazer? Qual a abordagem que eu vou dar, né? Vamos fazer já, né? Eu vou fazer. Aí você bola um roteirozinho básico. No início fazer isso, no meio, e finalizar com isso. Júlio reclama muito de mim. Ah, Júlio, não. Puxa de mim. É. Ajuda muito, ajuda muito. Ajuda, ajuda. É porque a minha sua sempre foi muito no improviso. Eu poderia ser uma poeta repetista. Porque eu gosto muito de improviso, sabe? Agora, eu puxei esse negócio, agora me deu uma pergunta. Tu teve algum curso? Tu fez algum estudo pra tu fazer essas coisas que tu faz? Não. Eu já fiz oficina de cinema, já. Mas, assim, eu tive oficina de uma semana, né? E tal, né? Mas, assim, o meu gosto já veio bem antes. Pelo fato de assistir muito documentário. Muito filme, muitas setas. Assim, eu sempre... Desde moleque, eu gosto muito de assistir. E, por exemplo, gosto muito de documentário. É por isso, assim... A gente fez algumas ficções. A gente fez Os Caçadores do Teixe. A gente fez um episódio, uma série chamada Morte Matada. Cara, o cara é cineasta. O cara é cineasta. Faz cinema no Cariri, Paraibana. Show de bola. Fala um pouco aí, gente. O cara é amador ainda. Mas, muito bom o trabalho deles. Morte Matada tem uma qualidade... Foi, a gente tentou... A gente tá... Esse ano a gente ia fazer o segundo episódio, mas... Depois desse negócio não vai dar. Mas, ano que vem, acho que a gente provavelmente faz o segundo episódio. Vamos numerar as profissões tuas. Tu é fotógrafo. É... Tu é... É videomaker, eu te chamo, é? É, mais ou menos isso. Videomaker. É um cara... É documentarista. E você tem experiências com pessoas famosas, né? É. Você vai falar. É cineasta. Vê? Será que eu tô... Pensa no Museu do Agrito total. Tá chique, viu? Ó. Subindo, viu? Fala aí, um pouco dessa tua trajetória profissional. Não, a gente... É... Eu faço alguns trabalhos assim... Porque assim, isso não é muito... Eu não sou muito focado nessa questão não, mas assim... É... A parte de audiovisual, principalmente assim... E quando você parte pra ficção... Documentar é uma coisa, né? Você chega com uma câmera e tal... Uma ideia e entrevista alguém ou coisa desse tipo... E você bola um documentário pra tentar trabalhar. Pode explicar quando você entrar no dia. Eu tô aprendendo também, por favor. Quando a gente parte pra ficção... É mais complexo porque você tem que ter um roteiro, Você tem que ter um elenco, tem que ter um ensaio... Tem que ter... Aí pra gente aqui que não tem apoio nenhum... Aí é muito difícil fazer ficção nessa região, né? É verdade. É muito difícil, muito difícil. Mas assim, é uma coisa que eu gosto muito, mas... Que aos poucos a gente vai produzindo, né? Conteúdo assim... Enveredando pra essa parte da ficção. Mas é bem devagar mesmo, porque... É questão... Quando parte pra ficção, custa. Morte e Matada é uma... É um filme? É uma série? Assim... A ideia é de ser uma série. Uma série. É. Porque assim... É questão de recurso, né? Tem que ter pra... Pegar e produzir 5 episódios de uma vez, né? Tem como. Documentário. Fala aí alguns documentários que tu já fez. Diz aí. Eu tenho um documentário sobre o Pinto Montelho que eu acho bem massa. Que eu gosto muito. Que a gente trabalha na UFB. Tá no teu canal? Tá no site da UFB e tá no meu também. Ah. No canal da UFB tá com... Acho que uns cento e poucos mil visualizações. Um sobre o Pinto Montelho. Ah. E tem um também sobre a transpulsão. Que eu acho muito. As águas que servirão. Que eu... Que eu fiz. É... Tem algumas coisas... Alguns vídeos que o cara faz e gosta, né? As vezes nem empinha muita audiência. Nem muita... Mas o cara gosta, né? Algumas coisas que você produz. É. É verdade. Cara... Eu já perguntei, gente. Eu não... Assim, eu não... Esse negócio de minuto. Eu não tenho controle, não. Sabe? Tem vídeo que eu faço com dois minutos. Tem vídeo que eu boto com meia hora. Mas tem um negócio... Mas pra não ir... Porque tá... Não vai ser nem o primeiro vídeo que eu vou fazer com o Ravel. Ou com o Asa. Como é que tu vai ser chamada Asa em Ravel? Carabina? É... O pessoal chama Carabina. Mas por causa do... Do... Do canal, né? Tanto faz. Tanto faz. Tanto faz. Tanto faz. Não me encerrar com ele. Porque esse nome é muito... Que danado do doce não mentiu, hein? Asa em Ravel. O nome é bem comum mesmo. Mas como eu não gostava... É. Mas eu mudei. Eu criei... Esse é o nome que eu criei. Ai, como ele deu o nome? Ah, não sei não. Ainda tá de segredo. Gente, gente boa do meu canal. Eu não acredito. Dom doce. Pra quem descobriu o nome desse carboca aqui, viu? Sai saber a turma que estudava comigo. Car... Oh, sim. A turma que estudava com ele aí. Que vê esse canal. Por favor. Digita o nome dele lá e nos comentários. Porque ele não revela. Ah, rapaz. Logo vi. Quer dizer que você é um... Ah, é um nome artístico. É porque assim... É porque é um nome artístico também. Guerreiro do Mato. É, é interessante. Caralho. Porque as vezes você tem um nome... Assim que... Tu não gostava do teu nome? Não tô gostando. Eu gosto do meu sobrenome. Também não gostava do meu mesmo. Meu sobrenome é mais fácil. Mas eu não gosto. Diz pelo menos o sobrenome. É, Azevedo. Só que assim... É... Eu deixei de usar isso também. Porque... Tem umas famílias aqui de Monteiro, né? Que é da Azevedo, né? É todo mundo perto da senhora e parede. Não sou. Caralho. Esse cara é muito paulento. Não, assim... Não tem nada de conta. Eu gosto muito de dizer da Azevedo. Esse pessoal... Eu... Para lá de explicar. É... Porque o Azevedo da gente... Eu não sei de onde foi que veio, né? Sim, né? A gente tá no cinto lá. Então sobrenome é o Azevedo. Mas a gente não é parede dos Azevedo que tem aqui, sabe? Aí a gente... Talvez a Azevedo é responsável para explicar. Rapaz, eu fiz uma descoberta. Eu acho que pouca gente de Monteiro sabe que esse nome não é dele. Mas enfim, é dele que é lá, doutor, é dele. É. Vamos descobrir, hein? Vamos descobrir, ó. Vamos... Aí me diga uma coisa, amigão. Você... Você... Assim... É... Você é grandinha com isso? Me diga aí. Do ano passado para cá, começou a render alguma coisa no YouTube, sabe? Sim. É... Começou a... Deu um... Deu um... Deu uma audiência. Começando a audiência do canal. O canal começou a crescer. O canal, ó. Três anos atrás de cinco anos, mil inscritos. Aí o ano passado passou... No decorrer do ano passado chegou a sete mil. Agora foi no finalzinho do ano, passou de sete pra quinze mil. Aí quando foi agora, esse ano já passou de quinze, já tá em vinte e cinco mil. Vai chegar a cem mil aqui no final do ano, ó. Aí a gente vai dar essa benzina assim, ó. A benzina dos cem mil, viu gente? Aí a gente tá faltando introduzir. Porque tem a questão também de você toda semana ter vídeo que tem conteúdo pro canal, né? Ajuda muito. Ajuda muito. Porque as pessoas se inscrevem no canal, porque tão esperando ver conteúdo. Tu tem assim uma data certa pra botar vídeo? Não. Eu sou desavisado com isso, velho. Eu também tenho, eu boto na hora que eu quero. É. Eu também, eu sou meio assim também. Eu edito... Assim, hoje em dia eu já boto, tipo, seis horas, sete horas da noite. Geralmente eu gosto de postar nesse horário todo, eu posto canal. Mas não tem... Ah, segunda, ou terça, ou quinta, tem aquele... O certo do YouTube, tem essa questão de favorecer o algoritmo e tal. Que as pessoas falam que é... Se você repostar um vídeo por semana, então, coloca por exemplo, que na quinta e feira. Então, coloca toda quinta e feira naquele horário. Já tá segmentado. É um negócio sistemático, né? É. E o algoritmo reconhece esse negócio de organização que você faz. Não sei o que e tal. Mas assim, eu não sou muito de seguir isso, não. Eu tento, pelo menos, postar um vídeo por semana. Mas, às vezes, eu posto na segunda, ou na terça, ou na sexta, ou no sábado. Não tem muita... Essa questão, não. De dúvida. Mas é importante você postar. Porque o cara tem alma de artista. E todo artista é meio rebelde. Todo artista é rebelde, é contestador, né? Eu percebo isso. Então, você não vai... Nem você, acho que nem eu. Eu não sou artista, mas eu tenho alma de artista. Pelo menos a alma eu nasci com ela. Eu não vou, assim, me render muita regra, não, sabe? Até Júnior, que é um... Faz parte do canal do Senhor David. Júnior e Diego, um abraço aqui a vocês. Ele me regalou muito comigo isso. Rapaz, que é muito ansiosa. Eu chego lá, Júnior, posta, posta, posta. Não, não, não. Segura um pouquinho. Segura. Aí, eu tomei a rédia. Aí, agora, sabe... Aquele cavalo, quando toma a rédia, ele sai, né? Agora eu vou postar e sai postando. É, eu vejo muito isso em você. Amigo, assim, eu poderia passar um dia perguntando coisas a você. Que é um papo da gente fluir naturalmente. Mas, para não alongar muito, eu tenho certeza que a gente vai voltar aqui no museu com sua família. Aí, a gente faz outro vídeo. A segunda etapa... Nessa segunda etapa, eu já quero ter o nome do cara anotadinho. Que é um atalho de vergonha na frente de todo mundo aqui, viu? Para eu chamá-lo pelo nome verdadeiro. Vem que ele deu um papo. Esse intriga. E eu queria pedir a vocês que se inscrevam no canal Carabita. Não é porque eu estou pedindo não, viu? É porque se você não se inscrever, bando de peixe. Vocês não passaram vergonha. Porque o canal é muito bom. É muito bom o canal Carabita. Tem muito conteúdo. Conteúdo de qualidade. E outra coisa também que eu queria pedir a vocês. É que fortaleça também o canal Museu da Agricultura, viu gente? Fortaleça. Se inscreva. Tem um negocinho lá, né? Eu... Como é aquele negocinho que tem? É um chucainho lá, né? Como é o nome daquilo lá? É o sininho. É o quê? É a notificação, né? Para quê que serve aquilo ali? Para notificar as pessoas que estão inscritas pela aula. Ó. Deu a chucaiada. Dá uma chucaiada aí para o povo. Chucaiada. Vai. Campinho. É. Chucarazinho, velho. Você vai lá dando um toquinho no negócio. Se inscreva. Comente. Procure responder todos os comentários. Entrar em contato com a galera. Curta. E se você gostou dessa ideia. Eu até pretendo fazer mais esse tipo de coisa. Chamar pessoas que eu admiro. Sabe assim. Eu tenho muito esse lado de querer ser Fatma Bernardes. Fatma Bernardes. Do cara aí. Eu gosto muito de entrevistar. Não sei quem tem noção nenhuma. Eu também gosto de gravar com um monte de gente, às vezes. Assim, pessoas que eu gosto. Que eu acho bacana. Eu gosto de gravar, né? Porque assim. Às vezes. Às vezes. As pessoas nem assistem muito. Mas é interessante. Você trocar ideia. Conversar com as pessoas. Porque você acha interessante. Eu mesmo gosto muito de gravar as pessoas. As pessoas gravam muito nervinho. Porque a gente gostava. Muito conversar. É massa isso. E eu acho que tu muito comunicativo assim. Nessa questão. Verdade. Eu adoro conversar. Eu sou oposto nessa questão. Eu sou muito matuto mesmo. Eu adoro conversar. Aparecendo um vídeo assim. Eu tenho dificuldade da pôr. Minhas conversas é sem roteiro. É sem nada. É natural. Vai surgindo. Até por isso que às vezes eu falo muita besteira. Já levei muita crítica aí no canal. Ah, você pergunta demais. Não deixa o cara falar. Já me criticaram muito. Mas é meu jeito, minha gente. Difícil você mudar. Quando é seu jeito. Ah, eu quero lhe agradecer, cara. Não pode pegar na mão. Né, gente? Não pode pegar na mão. Mas eu quero lhe agradecer. Quero lhe agradecer demais pela sua vinda hoje aqui ao Museu do Agricultor. Você também vai fazer. Fez um vídeo aí. Hoje, né? Vai ter um vídeo dele. Quem quiser conhecer um pouco sobre minha pessoa. Porque eu falo muito pouco de mim, viu? Quem quiser saber um pouco. Quem é Clemilda? Quem é a Guerreira do Mato? Quem é a Paraibana arretada? Pô, vai me dar vários apelidos, sabe? Vai lá no canal dele que vai ter um vídeo daqui a dia. A gente vai subir aqui hoje. Olá, gente boa do meu agrado do canal Carabina. Cheguei aí. Tá escuro aí, né? Cinco e pouco da manhã. Eu disse aí, ó, cara, pode chegar até umas seis horas. Aí eu relaxei. O cara chegou cinco e meia. Passou meia hora aí esperando debaixo do pé de emburro para acordar. Então, gente, quem quiser conhecer um pouco sobre a Guerreira do Mato. Sobre um pouco da minha história. Eu não falo quase nada de mim no canal, sabe? Eu falo muito, assim, das outras coisas. Pode ir lá no canal Carabina que vai estar um pouco lá, viu? Manda um cheiro aí no Opo do Zóio. É... Pra galera. Muito obrigado, sim, pela receptividade. Obrigado. Cheguei aqui e fui muito bem recebido e tal. E agora não comei com as coisas ainda. Com mortadela e salsicha. Meu esposo disse que eu odeio, mas era o que tinha hoje. Valeu, gente boa. Valeu, gente boa. Cheiro no Opo do Zóio e na tábua do queixo. Dei uma chucadinha aí. Valeu. Tchau, tchau.